Olá, meu nome é Marques, eu dirigi o curto a São Cristóvão, a Sombra do Passado. Queria agradecer enormemente ao Antônio Leal e toda a equipe do Cinefoot pela seleção e parabenizar também por ter colocado o festival de pé, mesmo com tudo que está acontecendo. Sobre o filme, ele nasceu de uma curiosidade minha, que estudei durante muitos anos na Ilha do Fundão e passava quase que diariamente ali na frente da sede do São Cristóvão. Engraçado, porque apesar da história centenária do clube, de ser tão próximo do centro, de ter revelado o Ronaldo Fenômeno, na minha perspectiva pouco se sabe da história do São Cristóvão. Então eu a princípio tinha como objetivo contar essa história, só que frequentando o campo da Figueira de Melo eu acabei conhecendo alguns torcedores e fiquei maravilhado com essa experiência de se torcer por um time que não ganha nada há mais de 90 anos. Queria agradecer à equipe do filme, profissionais incríveis e grandes amigos que viabilizaram a realização do filme. Agradecer novamente ao Antônio Leal e ao Cinefoot, por a gente estar aqui participando do festival hoje. E agradecer especialmente aos torcedores do São Cristóvão, que compartilharam com a gente essas histórias de forma tão generosa e que tornaram possível a gente fazer esse registro tão afetuoso do nosso querido São Cricri. Eu espero que vocês gostem. Obrigado. Obrigado.